Já não posso ser a resposta, ou seja, que eu vou na frente A gente vai te ver e não é tão feliz A gente vai te ver e não vai te ver A gente vai te ver e não vai te ver A gente vai te ver e não vai te ver E não vai te ver e não vai te ver Música O que é isso? 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 O que é isso?